Olá pessoal, eu sou o Tio Vilassi e nesse vídeo eu vou mostrar para você como você vai fazer para enviar atividades pelo Google Sala de Aula. Esse aplicativozinho aqui, ó, é o mesmo aplicativo que nós utilizamos para acessar os links das nossas aulas. Pode acontecer um problema e eu vou mostrar para você. Quando você entrar no aplicativo, pode ser que ele inicie com o painel de turma sem nenhuma turma, ou com uma turma diferente da turma que você faz parte. E aí, o que você faz? Clica nas três barrinhas horizontais lá na parte superior esquerda. Clicando nessas três barrinhas, ele vai mostrar para você qual é a conta que você está vinculado ao aparelho, ok? Clique nessa conta e troque para a sua conta a conta que você costuma acessar para ver a sua turma, ok? E agora eu já estou vendo aqui a turma do oitavo ano. Que foi a turma que eu estou utilizando para fazer a demonstração do envio de atividades. Vou clicar sobre essa turma e ele vai abrir. Já estou dentro da turma e eu quero chamar a atenção de vocês para a navegação dentro da turma. Ela é feita com base em três abas. A aba mural, aba atividades e na aba pessoas. Ele já inicia com a aba mural aberta. Nessa aba, você vai ver algumas informações do que tem acontecido na turma. Postagem de atividades, comentário de alunos e professores. Mas a nossa aba de envio de atividades é a aba atividades, ok? Clique sobre ela e você vai ver, no primeiro momento, os links das aulas. Os links que nós usamos para acessar as nossas aulas. E mais embaixo começam as disciplinas. Perceba, começou a informática, geometria, matemática, artes. Eu vou enviar uma atividade aqui para a informática, só para vocês verem como é o processo. Então, para enviar a atividade, a primeira coisa a fazer é clicar sobre ela. E eu vou clicar nesse nome, é o Informática Trabalho Avaliativo. Cliquei sobre ele. Agora eu entrei na atividade. A visualização aqui é bem simples. Ele mostra, no primeiro momento, lá em cima, a data de entrega. Mostra, como segunda informação, o título da atividade. A terceira informação, essa informação menorzinha aqui, é a quantidade de pontos dessa atividade, ok? Tem algo bem interessante aqui. Você pode utilizar essa opção para adicionar comentários para a turma, para os seus colegas de turma. Se você clicar sobre ele, ele irá abrir um espaço para você digitar um comentário. E você pode escrever aquilo que você desejar, vinculado ao conteúdo da disciplina, ok? Eu vou colocar um Oi Turma aqui, só para vocês verem. Cliquei na setinha para enviar, e esse comentário já vai estar ligado à atividade. Todos os meus colegas de turma poderão ver, ok? Outra coisa interessante aqui, antes da gente entrar diretamente na postagem da atividade, é o comentário particular para o professor. Você tem dúvidas? Você tem um caminho aqui para conversar com o seu professor. Basta clicar sobre adicionar comentário particular. Ele irá abrir aqui para você, nessa parte de baixo, uma opçãozinha. Um espaço para você mandar esse comentário, ok? Eu vou só dar um Oi Professor aqui, nada mais, só para vocês verem como é que funciona também, ok? Clique na setinha para enviar o comentário. E esse comentário estará vinculado a essa atividade, e o professor terá acesso a esse comentário. Utilize esse espaço para enviar suas dúvidas sobre atividade para o professor. Para terminar, eu saí e vou clicar novamente, como é que eu entro na atividade? Clicando sobre ela. Percebam que eu estou na aba Atividades, ok? Mostra para mim todas as atividades, e eu vou clicar sobre a minha atividade para poder entrar e realizá-la, ok? Outra coisa interessante, lembra que eu adicionei um comentário para a turma? Esse comentário já está sendo visualizado, demonstrado, nesse símbolozinho aqui, ok? Vamos clicar na atividade para entrar nela. Estou dentro da atividade, como faço para enviar essa atividade? Basta você clicar nessa setinha, ó. Clicando sobre essa setinha, A janela vai mudar um pouquinho, e vai exibir para vocês o espaço de envio das atividades, ok? É aquele mesmo espaço onde você envia comentários particulares para o seu professor. Aqui são os comentários. Esse botão é responsável por enviar a atividade, ou marcar como concluída, quando essa atividade não precisa de arquivos anexados a ela. Quando você responde essa atividade, por exemplo, em um formulário, um formulário avaliativo, e não precisa anexar nenhum arquivo a ela, então é só clicar nesse botão, marcar como concluída, vou clicar agora, ele vai te avisar, você não anexou arquivos à informática trabalho avaliativo, é o nome da atividade, portanto, nada será entregue, seu professor verá que a atividade foi concluída. Se você clicar nesse botão aqui, ó, marcar como concluída, a atividade vai aparecer como concluída para você, ok? A outra forma, caso você precise adicionar algum arquivo, algum anexo à sua atividade, você irá clicar nesse botão adicionar anexo, clique sobre ele, e você verá as opções de anexos que você pode adicionar, ok? São muitas opções. Você pode adicionar um arquivo do Google Drive, ok? Você pode adicionar um link para algum outro espaço, o link de um documento Google, por exemplo, o link de algum site, o link de algum blog que você fez, você pode adicionar utilizando a opção link. Você ainda pode adicionar um arquivo do teu celular. Deixa eu clicar de novo aqui. Você ainda pode adicionar um arquivo do teu celular, ok? Um arquivo que já foi previamente criado, uma foto que você tirou e ficou guardada, né? Um documento de hoje, de Excel que você criou e ficou guardado, você pode utilizar a sua opção arquivo para adicionar esse arquivo. Você também pode utilizar a opção tirar foto, e a sua câmera será habilitada para que você tire uma foto da atividade. O mesmo ocorre quando você usa a opção gravar vídeos. A câmera também será habilitada e o vídeo que você produzir já será vinculado à sua atividade. Por último, você pode criar a partir dessa atividade documentos editáveis. Você pode criar um documento de texto utilizando essa primeira opção, novo documento. Se a sua atividade é uma apresentação, você pode criar a segunda opção, nova apresentação. Se a sua atividade é uma planilha, para produzir um gráfico ou algum cálculo, você pode utilizar a terceira opção. Por último, você pode vincular a sua atividade um documento editável, PDF. Você edita, ele já se transforma em PDF para você anexar a sua atividade, ok? Vamos a utilizar a opção arquivo para adicionar um arquivo do meu celular. Vou clicar sobre ela e ele vai mostrar para mim os arquivos. Eu já estou na aba recente, os últimos arquivos que eu produzi, que eu criei no meu celular. Tem alguns vídeos aqui, tem algumas imagens e eu vou adicionar essa imagem do pássaro. Vou adicionar essa imagem, ok? Vou clicar sobre ela. Ele vai carregar por alguns segundos. Quando ele terminar o processo, a janela irá mudar algumas informações. Observem, por exemplo, o nome do botão, que era marcar como concluída. Agora o botão é entregar, porque eu já adicionei um arquivo, ok? Tranquilo? Vamos clicar no botão entregar. Ele também irá perguntar se eu desejo realmente entregar essa atividade com apenas um anexo. Por que só um anexo? Porque eu ainda posso, se quiser, adicionar outros anexos, ok? Se é mais de uma imagem que você quer adicionar mais de um arquivo, não tem problema. É uma imagem e um link. Eu posso adicionar um link também junto. Vou colocar aqui, por exemplo, um link para a página inicial do Google. Vamos escrever assim, google.com, ok? Clicar em adicionar. Percebam que agora eu tenho dois anexos adicionados à minha atividade, ok? Vamos clicar agora no botão entregar. Cliquei no botão entregar, ele vai me perguntar agora, dois anexos serão enviados para a informática, trabalho avaliativo, planilhas Google. Cancelar ou entregar? Vou clicar no entregar, ok? Cliquei no botão entregar. E agora também o painelzinho irá mudar um pouco. Agora o botão entregar virou cancelar envio. O que isso significa? O que isso significa? Significa que você pode, à medida das permissões dos professores, se o professor concordar, você pode cancelar o envio de uma atividade e reenviar ela novamente, refazê-la e enviar novamente, ok? Outro detalhe interessante é que o nome lá em cima que estava como atribuída, agora está como entregue, ok? Para você visualizar e saber que já entregou aquela atividade. Clique no botão cancelar envio, se desejar, cancelar para reenviar a sua atividade. A atividade novamente irá se abrir, o botão entregue muda para atribuída, o nome entregue ali, muda para atribuída, e o botão volta a ser o botão entregar, ok? Vou clicar novamente sobre ele, para terminar a entrega da minha atividade, e pronto, enviei a minha atividade para o meu professor. Para encerrar esse vídeo, eu quero chamar a atenção de vocês para as cores dos ícones, ok? Esse ícone de cor mais clara, essa pranchetinha de cor mais clara, define que você já enviou aquela atividade. Essa prancheta de cor mais escura informa visualmente a você que algo ainda precisa ser enviado. Esse é um exemplo de algo que ainda precisa ser enviado. Esse é um exemplo de algo que já foi enviado, ok? Encerramos esse vídeo. Qualquer dúvida, Júnior, Alexandre, os professores da escola estão à disposição para tirar essas dúvidas. Até mais. E aí E aí O que é isso?